Olá! Já faz algum tempo que eu não falo sobre as teorias da medicina chinesa, mas eu sei que muita gente que me segue acaba querendo também aprender um pouco da teoria e isso é muito legal. Acabei abandonando um pouco isso para falar um pouco mais sobre alimentação consciente, mas a base do meu trabalho sempre, sempre vai ser a medicina chinesa e é disso que eu mais gosto de falar também aqui no canal, ok? E hoje eu resolvi falar de um assunto que é muito mal compreendido pelas pessoas, que é o triplo aquecedor, né? O Sanjiao. Ah, André, o que é isso? Muita gente vai me perguntar. Eu queria esclarecer, né? É muito legal poder compartilhar essas informações com quem não é da área para que elas possam também compreender melhor como é que funciona o corpo e o organismo também na visão oriental, né? Gente, triplo aquecedor consiste em um termo que diz respeito não a um órgão físico, mas a três regiões que a gente tem no nosso tronco. Então, ao longo do nosso tronco, temos três aquecedores, né? O aquecedor superior, que envolve aí as funções do coração e dos pulmões, aquecedor médio, que envolve as funções do estômago, do baço, do pâncreas, do fígado, da vesícula biliar e parte aí do intestino delgado, e o aquecedor inferior, que envolve a outra parte do intestino delgado, intestino grosso, os órgãos escritores e os órgãos sexuais, ok? E essas três regiões, os chineses dizem que elas concentram muita energia e, de fato, é essa concentração de energia que existe nessas regiões que também impulsiona as funções dos órgãos internos, ou seja, eles estão ali em movimento. A gente consome alimentos, alimento gera ti e sangue e propicia esse movimento todo nessa região, tanto dos órgãos internos, quanto o aquecimento interno, ok? E aí o que acontece? A fraqueza de alguns dos órgãos internos também leva a fraqueza na região do aquecedor. Então, por exemplo, existem indivíduos que têm o corpo um pouco mais quente e aí esse calor, ele vai, né, ele tende a subir, então ele vai lá pra cima. Então, o calor prejudica as funções do coração e dos pulmões, por exemplo, né? Já indivíduos que sofrem de um corpo mais frio, eles têm aí uma fraqueza maior na região do aquecedor inferior. Então, eles podem ter dificuldades, por exemplo, para engravidar, né, podem apresentar problemas genitourinários, ou então também terem as extremidades, né, principalmente a parte inferior do corpo, membros e extremidades muito frias. E por que é que eu tô dizendo isso? Estou dizendo o seguinte, que a alimentação que a pessoa escolhe ter, né, que ela consegue ter no seu dia a dia, também é crucial para equilibrar a função dos órgãos internos e promover aí esse aquecimento, essa formação de energia de forma adequada. Então, por exemplo, um indivíduo que tem fraqueza no aquecedor inferior, o que ele precisa? Ele precisa de alimentos que tragam calor interno, né, que tragam, na verdade não é que tragam calor interno no sentido tóxico, tô dizendo assim, que propiciem essa força, esse yang, né, que tragam esse movimento para o organismo e ajudem na produção de energia. Então, eles precisam de termogênicos, por exemplo, né, traduzindo aí para a nutrição convencional, né. E indivíduos que têm o corpo mais quente precisam de muito líquido, precisam de alimentos refrescantes e não podem com alimentos que tragam muito calor interno, ok? Então, a alimentação que o indivíduo escolhe ter, ela realmente vai gerar mais força ou mais fraqueza nos órgãos internos. E isso também muda a constituição do corpo dela. Existe todo um entendimento da constituição física e emocional do indivíduo e que realmente pode propiciar a diferença nos tratamentos de saúde. Por isso que os três aquecedores, é muito interessante observar como é que eles atuam e o que a pessoa está trazendo para o próprio corpo a nível de alimentação, de rotina, de estilo de vida. Uma das formas de nutrir e fortalecer os três aquecedores é praticar atividades que envolvam simultaneamente o corpo e a mente, né, o espírito do indivíduo. Ou seja, práticas corporais como o Tai Chi Chuan, Chi Kung, Yoga, Lian Kung, né, todas essas artes corporais, elas realmente trazem, aumentam, né, expandem a consciência corporal do indivíduo, ajudam no equilíbrio do fluxo do Chi, ok? E essas pessoas realmente conseguem aí equilibrar muito mais a função dos órgãos internos. Justamente essas práticas ajudam na formação do Chi. Se você tem Chi, você tem energia suficiente para viver. Se você não tem Chi, você está prestes a adoecer, ok? Então, meu desafio para você nessa semana é harmonizar e cuidar do corpo e da mente simultaneamente. Um beijo e até o próximo vídeo.